Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, como sempre louvando e agradecendo muito a Deus por você existir. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia em ti, que te dê a paz nesse dia agradável que Ele fez. Você sempre será o patrimônio da Boas Novas, aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, assistindo esse programa, lembrando que Jesus é a chave hermenêutica desse programa, Ele é o centro desse lugar. Por isso, hoje vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, um papo muito edificante, muito pertinente, para participar comigo e me ajudar na contribuição. Convido ele, que é pastor e líder do Next, André Fernandes. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Tudo bom, meu irmão? Feliz de estar aqui mais uma vez, estava com saudade já, e que esse tema possa edificar quem está assistindo a gente também. Para participar comigo também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Milópolis, missionário na Amazônia, na fronteira Brasil e Venezuela, e na Guiné, inglesa e cantor também, Jeremias Chagas. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui na Rede Boas Novas, sempre é um prazer enorme estar aqui entre amigos, amém? Que o Senhor possa dar seguimento a esse papo descontraído sobre o filho pródigo, que muitos pródigos estão nos assistindo nesse momento agora. E eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de cada um deles que estão nos assistindo aqui, e Deus vai trazer pródigos de volta hoje através desse programa. Muito bem, e para participar comigo também convido ele, que é pastor, bacharel em teologia e escritor Wallace Magalhães. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É muito bom poder estar aqui juntamente com vocês, com esses ouvintes abençoados. Tenho certeza que vai ser um dia edificante aqui para nós. Muito bem, vamos lá então para a leitura da bordagem de hoje, falar um pouquinho aqui sobre a parábola do filho pródigo. Uma das parábolas de Jesus que mais é pregada em nossas igrejas é a parábola do filho pródigo. Parábola no qual sempre traçamos o paralelo com aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor e precisam retornar. Nessa parábola encontramos quebra de paradigma e tradições muito grande e uma mensagem central, que para muitos parece ser simples de compreender, mas é muito mais profundo do que se pensa. Hoje vamos nos aprofundar no que é a história do filho pródigo. Vamos lá, pastores. Vamos trazer aqui um pouquinho do pano de fundo da parábola, porque quando Jesus cria essa parábola, na verdade são três parábolas, né? A parábola do filho perdido, da dracma perdida e da ovelha perdida. Ele cria essas parábolas com propósito. Vamos tentar falar um pouquinho desse propósito, porque também eu vejo que às vezes muitos pregadores pegam a parábola e começam a criar histórias em cima dela e mudando o foco do texto. Teve um pregador que foi lá na igreja e um dia ele falou isso. Olha, Deus vai resgatar o teu filho? É, não sei se vai resgatar, pode ser que sim, pode ser que não, mas ele determinou usando a parábola. E você vê quando Jesus cria a parábola, ele estava pregando para publicando em pecador. Os fariseus olhando aquilo reclamam, né? É, murmurando, diz o texto que ele murmura, porque Jesus estava dando oportunidade para aqueles pecadores ali, que estavam ali sendo alcançados pelo Evangelho. E aí ele cria a parábola para explicar para eles o porquê que ele estava falando aquilo. Então ele cria o pai, que é Deus, né? O filho perdido, que é exatamente os publicanos e pecadores, e o irmão mais velho que representava os fariseus que reclamavam da atitude do amor de Jesus em relação ao pecador. Então dá a entender que essa parábola fala do grande amor de Deus e o conceito de pecado, que é exatamente onde o pródigo estava. Então vamos tentar aqui esmiuçar, trazer aqui no preâmbulo, no prólogo, ainda no início desse programa, o tema central da parábola do Filipe Prós. Começar aqui pelo meu amigo. Como é que você interpreta essa parábola, André? Então, na época em que Jesus compartilha essa parábola, uma coisa que é interessante a gente pontuar é que não só o contexto em que ele está pronunciando a parábola, já era um contexto de rejeição pelo que ele falava, como a parábola em si só já gerou também muita rejeição. Porque era muito difícil para o judeu entender um Deus que celebra mais o retorno de um filho perdido do que de um judeu religioso. Quando Jesus compartilha essa parábola, ele está dizendo o seguinte, olha, o prazer do meu pai é muito maior em receber quem está retornando do que um judeu religioso que se manteve perto. Então, uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é que a gente normalmente analisa o filho pródigo como sendo o errante. Mas existem dois erros que estão muito claros. O primeiro é no filho que pede a parte dele e vai embora. O segundo é no filho que, estando em casa e percebendo tudo o que se passava, foi completamente omisso. Então, uma das coisas que a gente tem falado muito nas nossas igrejas é a respeito do poder do posicionamento. Então, omissão também é um posicionamento. O filho que poderia ter intervido, não interviu. O filho que poderia ter ajudado, não ajudou. O filho que poderia ter mediado, não mediou. Então, eu acho que fica muito claro uma crise de identidade até do filho que fica. porque ele percebe que o fato do irmão sair pode abrir mais acesso dele em relação ao pai. E o interessante do irmão mais velho é que ele é ali com o pai, na casa do pai, sendo abençoado pelo pai, mas não discernindo. A pior cegueira, eu acho que é essa. É a cegueira espiritual. Os dois têm um problema de relacionamento muito claro, né? Primeiro que o filho acredita que, longe do pai, ele pode construir uma história melhor do que perto dele. E da parte do filho que fica, está muito claro que o relacionamento dele está pautado em performance. Ou seja, ele não consegue celebrar o retorno do irmão porque ele está mais preocupado em ter uma celebração do resultado que ele tem. Então, a gente fica analisando o filho pródigo e a gente acha que o perdido é o pródigo. Na verdade, tem muita gente perdida dentro de casa. Dentro da casa do pai. Dentro da casa do pai, porque está querendo reconhecimento pela performance que tem e não consegue celebrar o irmão que volta. E o que me constrange também, Wallace Jeremias, é esse amor absurdo do pai de receber o filho de braços abertos. O cara cometeu, assim, teologicamente, um teocídio, né? Ele matou Deus no coração. Porque quando você pega herança, você matou o pai. Então, esse matar Deus, esse ateísmo prático que desbanca toda a confissão verbalizada e teológica, porque não adianta eu falar que eu sou do pai se eu não viver com o pai, né? Se eu não caminhar com o pai. Então, esse teocídio, mesmo assim, o pai lá, anel no dedo, restaurando a aliança, sandália nos pés, novilho cevado. E aí, já pregou essa mensagem? Já, já preguei. Inclusive, tem até uma canção, né? Que eu também sou cantor, no meu CD, que tem um tema, Filho Pródigo, que fala muito, é uma regravação, né? Que diz... Tu me pediste parte dos bens que eu tinha Levou tudo e pelo mundo foi sem direção Nem mesmo um abraço em mim você deu Me magoou, ferindo o meu pobre coração Aí no coro diz Não vale a pena Ficar no mundo É... Estou até um pouco nervoso, assim, para cantar aqui, assim, sem playback e tal, porque a gente não é muito acostumado, né? Porque o programa aqui não é de louvor, é mais de debate E eu não quero tomar muito tempo Mas, essa canção, ela já diz tudo sobre essa pregação Amém? E, na verdade, se você voltando ao que o pastor estava dizendo aqui a respeito É do irmão mais velho e do irmão mais novo Que o irmão mais velho, ele estava preocupado mais com as riquezas, com os bens materiais E o pai, ele estava preocupado com a alma Com aquele pecador que estava perdido Amém? O pai simboliza aí, bem claro, que é o amor divino, o amor, né? Condicional pelo pecador Que é o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial Porque, muitas das vezes, até tem pais, hoje em dia, que não querem nem que o filho volte Entendeu? E se ele sair, ele gastar tudo, ele que vá, entendeu? Procurar, em outro lugar, um abrigo, entendeu? Que ele não vai dar de jeito nenhum A porta vai ficar fechada e ele vai embora Mas Deus, ele tem um amor incondicional Isso que nós aprendemos na parábola do filho pródigo Porque o amor de Deus, ele abrange a todos Não importa se você pecou, o que você fez Deus está sempre disposto a te receber de volta Desde que haja um arrependimento verdadeiro em seu coração É uma parábola que reflete a graça de Deus Ali a gente consegue discernir a graça do favor imerecido, né? Que você, eu lembro das frases dos puritanos Quando dizia, nada trago em minhas mãos Somente em tua cruz eu me agarro Porque o mérito é todo dele É um amor que nos constrange É impressionante Eu nunca tive uma vida Fui criado na praia Na Barra da Tijuca Nunca passei por uma dor para aceitar o Cristo ressurreto Eu tive que... Foi uma experiência de amor mesmo Foi um constrangimento De uma visitação transcendente Que me visitou É que nem aquele cego Quando foi curado de nascença Perguntaram, quem te curou? Como é que foi? Ele falou, não sei, só sei que eu era cego e enxergo Foi esse estalo, né? O que Sócrates diz quando a filosofia Ela nasce do espanto Foi esse espanto da graça que me alcançou Pelo seu infinito amor revelado em Jesus Então, essa parábola Ela fala muito sobre a graça de Deus, né Wallace? Sim, sim Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse texto Falei, depois eu desfalei Depois eu falei de novo Como é que é isso? Tu falou, desfalou e depois falou de novo É porque tem um período da nossa vida, né? Que a gente lê a Bíblia Comete alguns erros teológicos É, a gente lê a Bíblia cruamente Não sei nem se a palavra existe, mas deu para entender E a gente acaba interpretando dessa forma E hoje eu consigo entender outras questões nessa parábola Que eu não consegui entender E uma das questões que eu tento aplicar Dentro dessa parábola Também é a questão da religiosidade Porque o cara está em casa Ele está fazendo o que talvez agradaria o pai que ele fizesse E quando ele está fazendo isso Talvez seria a performance que o pastor André Falou aqui muito sabiamente Ele acha que ele deve ter o que o pai deu para o outro Sendo que o que ele faz Não coloca ele em pauta para ele ter O que o filho faz Que foi um arrependimento Uma sinceridade Porque ele sai de onde estava Dizendo, pai Dizendo, eu vou falar com meu pai Que eu não quero nem ser filho dele Eu vou falar com meu pai Que eu quero ser um trabalhador dele E aí, quando ele chega, ele fala Pai, eu peguei contra o céu Pena de ti Não sou digno de ser chamado seu filho Em outras palavras, ele não quer mais ser filho Ele só quer ter um lugar para comer Para dormir E ter um conforto ali Ele não quer viver aquela situação E o pai diz para ele Não, você continua sendo meu filho O filho que estava em casa Não conseguiu entender que também era filho Ou seja, ele não conseguia se colocar no papel do filho O filho que saiu Ele conseguiu se colocar pela sinceridade Da imperfeição das atitudes que ele tinha Porque, infelizmente, hoje O evangelho é pautado na perfeição A pessoa, para ser cristã, ela tem que ser perfeita Então, se você topar, você não pode xingar Você tem que dizer glória a Deus, aleluia Subcanta, relabaxé Crente não tem momentos de aborrecimento Crente não tem momentos de furor De estresse E eu sou ser humano E eu tenho esses momentos Eu fiz um vídeo esses dias na internet E eu falei Gente, todo mundo tem Às vezes você tem vontade de falar assim Vá, não sei para onde E acabou Eu acho que hoje a gente precisa fazer com que as pessoas entendam Que Deus não quer filhos perfeitos Deus quer filhos sinceros Porque quando você é sincero Você, para Deus, é perfeito Perfeito, que eu quero dizer É quando o cara segue uma lista de regras E ele já acha que é santo Ele já acha que está bem Ele já acha que foi alcançado O André tocou num ponto importante aqui Falando do perdido na casa do pai Isso é interessante Porque, de fato, os judeus ali Tinha essa crise de aceitar o outro Que é diferente A religião faz muito isso Ela é muito É uma espécie de facção Um feudalismo Um grupinho Aí você vê isso Claro, em Atos 10 Quando Pedro ali Teve aquela revelação do lençol E aqueles animais E Deus mandando ele comer E ele não come Porque ele diz que não come um animal impuro E aí Deus vai e fala para ele Como é que você chama de impuro aquilo que eu purifiquei E Jesus estava ali Querendo instruir Pedro A ir na casa de Cornélio Porque ele achava que o Cornélio como gentil Não podia se relacionar E ali é uma nova história De alcançar os gentios Que é um pressuposto do judeu Não se relacionar com o outro E essa crítica dos fariseus Em relação à atitude de Jesus Foi exatamente Essa religiosidade Que separa Sendo que o evangelho Ele não separa Ele une Ele atrai Ele salva Ele alcança E eu lembro Da ordem de Belquisedeque Que exatamente Fala isso Da salvação daqueles Que são da igreja invisível Que vai ter muita gente Da igreja invisível Que vai ser salvo E muitos da igreja visível Que estão perdidos Dentro da casa do pai Que vão achar Que vão para o inferno Pensando que vão para o céu Tem esse tipo de gente Tem uma frase Eu não lembro o autor Que eu acho interessante Que ele diz o seguinte Três coisas extraordinárias Vão acontecer Quando eu chegar no céu A primeira delas É eu perceber Que estão lá Pessoas que eu nunca imaginei Que estariam A segunda é perceber Que não estão lá Pessoas que eu sempre imaginei Que estariam E a terceira é eu perceber Que eu mesmo consegui chegar lá Então a graça fala De ausência de mérito E o problema é que Você percebe que nessa parábola Jesus toca alguns pontos centrais Por isso que talvez seja Uma das mais conhecidas No mundo inteiro E pessoas que não Não tem acesso Ou não celebram o evangelho Conhecem a parábola em si Porque Jesus fala de pecado Jesus fala de identidade Jesus fala de filiação Jesus fala de graça Jesus fala de um novo começo Ele pega todos os pontos centrais Alguns teólogos chegam ao ponto De considerar a parábola Do bom samaritano O evangelho Dentro do evangelho Porque resume tudo ali E uma coisa que eu acho interessante Pablo Tocando sobre essa questão De religiosidade E não celebrar O filho que voltou O irmão que voltou É porque a gente percebe Em toda a Bíblia Se você for pegar Os heróis da fé Se você for pegar Inclusive os apóstolos A igreja primitiva Todas as vezes Que você tem uma distorção De identidade Você faz uma comparação Com o seu próximo Então o problema dos judeus É que eles não conseguiam Entender a quem a graça Estava sendo estendida Porque se comparavam Segundo o que eles achavam Que era certo Você pega Por exemplo Uma passagem Que eu acho incrível Sobre Saúl Saúl Ele está aguardando O profeta chegar Para que pudesse oferecer O holocausto E aí dado O período que o profeta Deu para ele Como o Sete diz Ele não chega E Saúl começa a ficar Preocupado Porque o exército Está indo embora Então Saúl Ele pensa o seguinte Bom Já que o profeta não veio Traga os elementos Do holocausto Que eu faço Aí o profeta chega O resto da história A gente já sabe E o profeta chega Para ele e fala o seguinte Saúl Se você não tivesse feito isso O teu reino Se estabeleceria para sempre Mas já que você fez Deus já levantou o homem Segundo o seu coração O que Deus está deixando Muito claro para a gente É o seguinte Todas as vezes Que você tenta fluir Numa identidade Que não tem Até o que tem Você pode perder Então o filho Que ficou Ele continuava sendo filho Continuava na casa do pai Mas ele não usufruía Da filiação que tinha Porque se comparava Com o irmão Que retornou Então toda comparação Ela vai sempre trazer frustração Eu sei que você talvez Tem que ir para o próximo bloco Só fechar Pode falar Fechar com uma coisa Que eu acho que pode Talvez identificar Quem está ouvindo Essa semana A gente estava conversando Um pouco sobre Sobre isso E o pastor Costa Neto Ele falou algo Que eu achei muito interessante A maior causa da frustração Dentro da igreja É quando a gente Está vivendo uma estação Diferente do nosso irmão E a gente deseja Colher os frutos Que ele está colhendo Então você pode estar Num período de outono E você está vendo O teu irmão Numa primavera E você questiona Por que não tem Os frutos que ele tem É porque Deus está Trocando as tuas folhas É porque você está Numa outra estação Então o fato do irmão Não discernir A estação do irmão dele Faz com que ele Não consiga celebrar Isso tem a ver Com a parábola do filho Próstico Sem dúvida E é interessante Isso Vou precisar para um break Mas pegando esse gancho Aqui já finalizando Esse bloco Jesus está aí Querendo ensinar Para o povo Que Deus quer ser amado No outro O tempo todo E a religião tenta Não entendeu isso Deus quer ser amado No próximo Deus quer ser amado No outro André falou aqui Sobre a parábola Do bom samaritano Você vê que o bom samaritano Ele chega ali Com óleo Acho que era Pão e vinho Ele leva pão e vinho E pão e vinho É elemento de culto Mostrando que o culto A Deus acontece Nas relações humanas É nas relações humanas Que você cultou a Deus O altar é o outro O altar é o próximo O bom samaritano Acho que é óleo e vinho Óleo sobre as feridas Óleo e vinho Pão e pão Que é outra parábola Que se a gente for analisar Profundamente Muda completamente A perspectiva que a gente tem Porque normalmente Porque normalmente a gente vê Os sacerdotes que passavam E não auxiliaram O bom samaritano E a gente questiona Na verdade O que essa parábola Está dizendo é o seguinte Não é que eles Não quiseram ajudar Eles não podiam ajudar Porque o bom samaritano Está simbolizando Jesus Se você for ler A Bíblia diz o seguinte E vindo por um outro caminho Vem então o bom samaritano O que Jesus está dizendo é o seguinte Olha Os sacerdotes não podem fazer Nada pelo homem perdido Porque vem pelo mesmo caminho que ele Um pecador não tem como Restaurar e redimir o pecado Aí depois vem um outro Um outro sacerdote Levita e não pode fazer Porque um pecador Não pode redimir o pecado Aí vem Jesus Na figura de um estrangeiro Um bom samaritano Por um outro caminho Estabelece cura Leva essa pessoa agora Para uma hospedaria Para que seja cuidado E aí a representação da igreja Depois que você é remido Você é levado no lugar Até que eu retorne O que for necessário eu pago Guarda e cuida dele Até que eu retorne Fala da segunda vida dele Então a gente às vezes está esperando Da religião algo que o próprio Cristo está dizendo Não é que você não queira fazer Você não pode Porque só um novo e vivo caminho Poderia fazer aquilo que Cristo fez Maravilha Tu vê que a mensagem até é escatológica Falando da parousia Do segundo advento de Cristo Vou para um break Estourei aqui já alguns minutinhos Tem muito papo pela frente Não sai daí Que Antenados vai voltar Já já Estamos de volta Segundo bloco do Antenados da Geral Com muita alegria em ter você aqui Lembrando que esse programa é seu Você pode participar O telefone vai passar aqui Debaixo da sua telinha Manda pra mim uma pergunta Um tema Pode gravar um vídeo no WhatsApp Você visita nosso canal no YouTube Ali tem o BN Play Quem não tiver TV em casa Boas novas BN Play é ao vivo 24 horas ali Você pode assistir Indicar pra alguém Esse programa vai pra lá Você pode revê-lo também Visita a página no Facebook Instagram Queremos a sua participação A gente se conta Vai passar debaixo da sua telinha Você que é grato Por tudo que acontece aqui Você pode ofertar Com coração Alegre e voluntário Sem barganhas com Deus Só pela gratidão Por tudo aquilo que Deus tem feito Através desse programa Muito bem Dando continuidade aqui Ao programa Chegou aqui um amigo meu também Que vai participar E me ajudar Na contribuição Ele é o Renan Fernandes Bacharel em Teologia Pós-graduado em Teologia Da Missão Integral E pastor da Igreja Batista Ágape em Santa Cruz Bem-vindo Renan Antenados na Geral Fala Pablo Saudade de você É muito bom sempre estar aqui Espero que possa contribuir aí Com esse bate-papo Que já começou aí Vamos lá No primeiro bloco A gente falou Demos um ampaçã Arranhamos um pouquinho Sobre a parábola Já queria passar a palavra Para você aí O que você entende Da parábola do filho pródigo Quais são os principais pontos Que você acha Que a gente deve abordar Aqui nessa tarde Olha A parábola é uma parábola Muito rica A gente até estava Deliberando aqui Quando eu entrei E é bastante interessante A mensagem Como vocês já abordaram No primeiro bloco Eu estava ali Observando A mensagem da graça A mensagem Do favor imerecido De Deus É muito interessante Quando aquele jovem Ele decide voltar E o seu pai Ele olha a sua condição A primeira coisa que ele faz É olhar a condição do filho Ele vê que o filho Estava com roupa suja Que o filho estava descalço Que o filho estava Completamente Oposto daquilo Que ele estava antes E eu acho muito legal A obra do pai De trocar as vestes do filho De colocar uma nova sandália De colocar um anel nos dedos Simbolizando o compromisso Que ele tinha com o seu filho É a obra da restauração A obra da regeneração Que é feita na vida Daquele jovem Acho que no decorrer A gente vai alinhando Melhor os pensamentos Mas é uma parábola Muito interessante Ela está muito ligada Às duas anteriores também A da ovelha perdida E da dracma perdida São três parábolas Que contam aparentemente Histórias diferentes Com o mesmo final Mas que apontam tipos De perdido diferentes E é muito interessante E o que eu acho legal A gente destacar também É do filho pródigo Porque ele reconheceu Que longe da casa do pai Não era um bom negócio Para ele Tanto é que ele disse Trabalhadores dos meus pais Estão lá comendo E eu aqui E o legal foi esse Voltar para a casa do pai Para a pessoa voltar Para a casa do pai Teve um ponto ali na parábola Que é a chave da parábola Que é o cair em si O cair em si É o ponto do retorno Que é o arrependimento Não tem como voltar Para a casa do pai Sem cair em si Que esse deve ser O foco da nossa pregação Eu não posso só chamar A pessoa Para vir para a casa do pai Eu preciso levar ele Ao arrependimento Ao ele entender Que a condição dele De pecador Miserável Distante de Deus Não é um bom negócio Que ele precisa de Deus Então assim Você vê que na parábola Tem a mensagem Do arrependimento Também ali Onde a gente pode destacar E aí A gente aprende também Que O pai diz Esse filho estava perdido E foi achado Foi? Foi achado? Ninguém foi procurar ele Esse filho estava morto E reviveu Ele não é Lázaro E aí você percebe que A pior forma de se perder Não é quando eu me perco no caminho Porque no caminho Alguém me acha A pior forma de se perder Não é quando eu me perco na floresta Na floresta Alguém vai ativar E vai chamar os bombeiros Para te localizar A pior forma de se perder É quando eu me perco dentro de mim mesmo É quando eu me perco dentro dos meus pensamentos Dentro das minhas ideias Quando as influências externas Acabam comprometendo Os meus pensamentos internos E aí Só eu caindo em si Só eu entendendo O que eu realmente fiz É que eu consigo me localizar novamente No caminho E o cair em si Levantar-me-ei Tem esse detalhe Não adianta só cair em si O cara ficar refletindo Filosoficamente Caramba Eu sou um pecador Porque existe o remorso É um vacilão É um vacilão É cair em si Levanta e vai Eu gostaria de dizer Até que Quem está nos assistindo agora Aqui nesse programa Que é Líder em Audiência Esse programa que é assistido Lá na Venezuela Onde a gente faz missões Na fronteira No Amazonas Em Mesquita Onde tem a casa Dos meus familiares Ali em Mesquita Amém Então O pródigo O arrependimento Ele só vem Quando tudo se acaba Ele pega Ele sai Entendeu Eu falo Eu fui pródigo Então eu falo como pródigo que fui Amém Ele só se arrepende Quando acaba todo o dinheiro Quando não tem mais nada Quando não tem mais para onde recorrer Amém Ele se arrepende E ele olha para o alto E ele fala Jesus Aí ele clama por Jesus Mas nem todo pródigo Tem a oportunidade de voltar Nem todo Entendeu Infelizmente no Rio de Janeiro A cidade que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro Tem muitos amigos Inclusive um irmão meu de sangue Que foi dar uma volta lá fora E ele não teve oportunidade de voltar Meu irmão morreu com 14 tiros No morro onde eu moro Ele na chatuba em Mesquita Amém Moisés Morreu nos meus braços Eu iria morrer até junto com ele Deus foi misericordioso E não deixou descer junto com ele Aquele dia Porque Deus tinha um plano na minha vida Deus tinha uma chamada missionária para mim Para a minha vida Então Deus me deu a oportunidade De passar sete anos Deus me deu Deus foi muito generoso comigo Ele permitiu que eu ficasse Sete anos afastado do caminho dele Vivi Fui usuário de droga Caí nas drogas Bebida Prostituição no Rio de Janeiro Entendeu E minha mãe missionária Orava dia e noite E a misericórdia de Deus Me alcançou Amém E eu caí em si E Deus me deu a oportunidade De me arrepender E voltar para a casa dele E hoje ser um pastor E ser um missionário Mas nem todos, Pablo Teve essa oportunidade Jeremias falou do voltar para o pai Isso que é intenso Não é voltar para a igreja Não é voltar para o pastor É voltar para o pai É o encontro com o pai Porque as vezes o cara acha que volta para a igreja E está voltando para Deus Não sei Pode voltar para a igreja E ficar como o irmão mais velho Dentro da casa do pai É voltar para o pai O encontro é para o pai Esse que é o mistério Do evangelho Até porque a casa Reconciliação com o pai A casa O pastor disse algo muito interessante Do filho que está dentro de casa Do filho que está na igreja Que ele fica pensando Ele fala Poxa Se fulano foi lá fora Entendeu Bebeu E se divertiu E viveu a vida dele E voltou Vou dar uma voltinha também Então nós estamos falando aqui Para o filho que está dentro de casa Lá nos cuidados do pai Não saia Da presença do Senhor Não saia da presença de Deus Porque essa voltinha Pode custar muito caro Meu irmão Moisés Foi dar uma voltinha lá fora Com menos de um mês Ele morreu com 14 tiros E ele foi embora Só Deus sabe para onde ele foi Olha aí a mensagem do Jeremias É um profissão para você Volta para a casa do pai Sem dúvida Fala na realidade Você falou algo Algo que eu acho interessante E a gente pontuar sobre isso também É quando você comenta Que por sete anos Você ficou fora E Deus permitiu Uma das loucuras Para quem não consegue Compreender o evangelho É como que funciona Essa questão Da liberação de Deus Para que a gente viva Alguns processos Permissão A vontade permissiva Uma coisa que me chama a atenção E muita gente se ilude com isso É o seguinte O filho pede para o pai A parte da herança E o pai dá O filho comunica O pai quer ir embora E o pai deixa Então preste atenção Se a gente começa a entender Que a liberdade que tem no evangelho Significa aprovação Para fazer o que quiser A gente transforma A graça em uma graça barata Porque pela perspectiva do filho O pai deu provisão para ele ir O pai liberou para que ele fosse Mas tinha um problema O pai falou Meu filho para onde você vai Eu não posso ir contigo Então uma coisa que para mim Fica muito clara nessa parábola É o seguinte O fato de Deus nos dar liberdade Para fazer escolhas Não significa que ele aprove Todas elas Então o filho teve liberdade Da parte do pai Mas não tinha a alegria do pai Na decisão que tomou Então a gente percebe Em toda a caminhada A liberdade que a gente tem Em toda a história da Bíblia E aí entra uma questão Que eu queria compartilhar rapidinho Que é Se eu tenho liberdade Para tomar escolhas Como é que funciona Essa questão do projeto Que Deus tem para mim Porque o pai tinha um projeto Para aquele filho Quando ele retorna para o pai O projeto do pai Foi restaurado Você concorda comigo? Ele recebe um anel Ele recebe honra Ele recebe novas vestes Ele recebe calçados Ou seja O pai está dizendo Para todo mundo o seguinte O que eu tenho para você Não morreu Continua vivo O que eu sempre sorri para você Continua ativo Então uma coisa Que eu acho interessante Eu estava conversando Com alguns jovens esses dias É como é que funciona Essa questão da predestinação Em Deus Porque a palavra diz Que nós fomos predestinados Em Cristo Como é que funciona A predestinação E eu tentei explicar Para eles de uma forma Eu acredito da seguinte forma Deus ele já construiu Uma história para a gente Se você vai vivê-lo ou não Isso é uma questão sua E depende do teu posicionamento Agora Enquanto você tiver nele A história que ele tem Para você continua viva Antes de eu nascer Minha mãe já era missionária Minha mãe foi missionária 50 anos aqui no Rio de Janeiro Ali atrás do Campo do União No pé do Monte Horebe Ali no Morro da Chatuba Missionária Sicília Minha mãe antes de eu nascer Ela foi numa oração E ela recebeu uma profecia De um profeta Que dorme no Senhor hoje Chamada Irmão Cosme E disse Eis aí minha serva Minha palavra contigo Eis que com comprimido Ou sem comprimido Jeremias vai nascer E vai ser pastor na terra Amém? Então Eu até tentei Ser muitas coisas Amém? Minha mãe me criou na igreja Indo para o monte Todo sábado era dia de monte Quem não ia para o monte Por bem Ia apanhando Até lá em cima do Monte Horebe Tinha que orar Era a lei mesmo Minha irmã está aqui A professora Sicilene Está aqui comigo Que está assistindo aqui O programa Amém Tem muita gente assistindo Aí que parece É verdade Você era predestinado Ainda bem que eu não nasci Na sua casa É isso E minha mãe pegava o chinelo Minha mãe levava o chinelo Para o monte Ela ungia o chinelo Ela trazia o chinelo ungido E ela fazia todo mundo orar Para Deus mandar o café O almoço e a janta E acabava de orar Bateia a palma no portão E as pessoas vinha trazendo pão Trazia a carne Trazia tudo Porque minha mãe era uma mulher Que ela tinha muita intimidade com Deus Então eu tentei ainda Sair da presença de Deus E viver a minha vida fora Tanto que eu fui criado Eu falei Rapaz, eu vou ser jogador de futebol Eu vou ser alguma coisa E tal Tentei ser muitas coisas Só que Deus tinha falado Antes de eu nascer Que eu ia ser pastor E aí Deus abre uma porta Para eu ser paraquedista 18 anos Eu fui para a Brigada Paraquedista E fiquei ali por 7 anos Deus me deu uma vaga de estabilidade No 25º Batalhão de Infrataria Paraquedista Me deu uma vaga Dentro da banda de música Da Brigada Paraquedista Fui corneteiro Fui da banda de música Estava tudo estabilizado Tudo bem Aí esqueci de Jesus Fui dar uma volta lá fora E o que aconteceu? Perdi tudo Fui preso Fui expulso Licenciado Bem na disciplina Ali na 31DP Ricardo de Albuquerque Quando eu fiquei ali Fui preso por 2PM crente E me levaram para a delegacia Onde o delegado era o pastor Joel Que está assistindo aqui Era quase uma congregação ali Isso Tinha um desviado Tinha um desviado Dois crente Levando o pastor Fui preso pela igreja Fui preso pela igreja Jeremias Eu fui preso Porque eu quis fugir Do propósito de Deus E Deus tinha uma promessa Na minha vida Tu é calvinista Amém Deus tinha uma promessa Na minha vida Foi predestinado Eu sou pródigo Eu tenho ganhado Milhares de almas Pelo Brasil Quem está assistindo aqui A Boa Nova Me conhece Meu testemunho é o mesmo No Amazonas Em Roraima No Pará Na Venezuela Na Goiânia inglesa No Maranhão Por onde passei Por onde tenho passado É o mesmo testemunho E milhares de almas Tem se rendido As pés do Senhor Milhares de pródigo Tem retornado Por quê? Porque eu sou um pródigo Eu sou um produto de Deus Eu sou um produto Que Deus existe E da misericórdia de Deus Que me alcançou Dentro da 31 ADP Do dia 7 para o 8 de janeiro Em 1998 Deus mudou a minha história Quando eu fui preso Que eu achei Que eu tinha perdido tudo E eu não tinha perdido tudo Que tudo é Deus Amém? E ali naquela delegacia O delegado ligou para a minha casa Pregou para mim Me exortou Perguntou qual era o meu nome Falou qual era o teu nome Falei meu nome é Jeremias Ele falou Tem nome de crente Nome de profeta E ele começou a pregar para mim Ligou para a minha mãe Minha mãe foi lá na delegacia Com a minha irmã Cassis Leia E me levou de volta Para casa de manhã Ele me entregou Nas mãos da minha mãe E eu voltei para Jesus Caiu em si E Deus fez Pabllo O fim Virar começo da minha vida Amém E aí eu comecei a caminhar Por fé Pela fé Gravei o primeiro CD Quando eu não tinha dinheiro Não tinha condições Deus me deu um concurso Da gravadora Rio Gospel Aqui no Rio de Janeiro Gravei o segundo CD Sem dinheiro O terceiro Já estou no quinto CD E Deus tem me sustentado Até no meio das aldeias indígenas Lá na tribo Apixana Na Maloca da Barata Amém por onde fui Na tribo do Alto do Arraia Nos Ticunas Lá na Colômbia Na fronteira Deus tem me dado O que é de melhor Mesmo na aldeia indígena Meu pastor Mesmo lá dentro da tribo O índio vem Pergunta para mim Pastor O que você só quer comer? Água de coco Amém igreja? Água de coco Vou marcar um outro programa Para você contar esse testemunho aí Eu sou um produto de Deus Esse é um testemunho bonito Foi pertinente Foi legal Porque as vezes tem gente aqui Que tem filhos perdidos E está sofrendo Está aí Um testemunho vivo Anel no dedo Veste nova Sandália nova Hoje está comendo Maná do céu Obrigado pelo teu testemunho É bom lembrar do que Deus fez Eu amo Às vezes a gente está preocupado Com promessas que ele ainda não cumpriu E a gente esquece Das promessas que já estão Amém Já foram cumpridas Pastor Jonathan Câmara Faz parte da minha história Em Manaus Quando eu cheguei lá Não tinha nada Não conhecia nada nem ninguém Me abraçou Lançou meu trabalho E hoje eu estou aqui Um beijo para tu Um beijo para o pessoal de Manaus Um beijo para o pessoal de Manaus Que assiste Manaus é top Boas novas O pessoal assiste muito Um beijo para o pessoal De Manaus Vamos lá Renan Um ponto que você destaca Na parábola do filho pródigo Um só é difícil de destacar Mas uma coisa que chama muito a minha atenção E que difere das outras duas parábolas anteriores Que comunicam o mesmo recado É que na primeira parábola Da ovelha E na parábola da dracma É preciso Na da ovelha O pastor vai buscar A ovelha Na da dracma Uma mulher procura a dracma Mas nada do filho pródigo Como meu amigo aqui já antecipou O pai ele não vai atrás Ele não vai buscar o filho O que é pedido ele dá E ele fala Vai E ele não fica perturbando a vida do filho Meu filho onde você está Volta para casa E eu aprendo com isso É um ponto importante Porque nós cristãos Somos tentados o tempo todo A ficar perturbando a vida Daquela pessoa que está afastada Tem gente que é chato né É chato Volta para Jesus Porque senão você vai para o inferno Volta para Jesus Você vai morrer Volta para Jesus Volta para Jesus Volta para Jesus E Jesus não E o pai não faz isso O pai não mandou o servo ir atrás Ficar perturbando o moleque Fala Volta para minha casa Ele deixou ir E deixou o momento dele É aquilo que ele falou Ele precisava se encontrar Pastor Renan E a gente precisa aprender também A parar de colocar em Deus O que a gente nem sabe Se é de Deus O meu Instagram Nesse exato momento Está sendo bombardeado Por mensagens Positivas ou negativas Negativas Estou sendo chamado Tudo quanto é nome Nesse exato momento Nesse exato momento O que tu fez Para ser Porque o que acontece Meu nome uma vez Foi no Fuxico Gosp Vou criticando O povo do Fuxico Gosp Portal do Trono Lembra daquele episódio Da moça que Xingou a filha do Bruno Teve um ato racista Não sei se você chegou a ver Uma moça que mora fora Brasileira E ela xingou Bruno Galhaço É A Day Marcarte E aí Eu estou fazendo um trabalho Na cidade de Deus De alimentos Para crianças E o vídeo chegou nela O vídeo desse trabalho E ela me mandou Uma oferta Para ajudar Para comprar telhas Porque as pessoas Ficaram sem telhas lá O pessoal Mora numa Uma situação Bem deplorável Eu até falei com a Daiane Para levar para a obra social Da sua igreja Esse projeto E aí Eu fiz um vídeo agradecendo Porque ela se retratou Do que fez E tudo mais O passado dela Não me importa O que me importa É o que ela está fazendo agora Ela vai responder Pelo que ela fez Então Ela sofreu um acidente Domingo Agora De carro O assessor dela Falou comigo E eu botei uma mensagem positiva Pedindo positividade Enfim Para Deus abençoá-la E o pessoal caiu em cima de mim E Teve pastores Pastores Fazendo vídeos Jogando no Facebook Está vendo? É a mão de Deus Eu não posso dizer o nome aqui Do ser humano Mas enfim Eu não posso Eu acho interessante O que o pastor Renan Ressaltou aqui Porque o pai poderia dizer Assim para o filho Filho Está vendo? Tem que ficar aqui Está passando? Porque saiu de casa Sem vergonha E o pai Em nenhum momento Apontou o que ele tinha feito O pai em nenhum momento Ressaltou o que ele tinha feito O pai apenas abraçou ele Por aquele momento Restituiu Ele construiu uma base Tão segura Que ele sabia que No momento em que Meu filho precisar voltar Ele sabe para onde voltar E aí as pessoas E as pessoas Eu não concordo Com algumas coisas Dos evangélicos E eu falo Parece que não sou evangélico Mas Sei como é isso É porque o pessoal Eu me identifico O pessoal fala assim Não Se tu não fizer Deus vai te colocar no leito Eu não concordo Com essas teorias Entende? Para mim Uma pessoa soberana Se não der o dízimo Vai dar na farmácia É Vai quebrar o carro E aí Sabe Amedrontar o povo Dessa forma Para dizer que Deus É soberano Não mostra a soberania De ninguém É o famoso Terror escatológico Porque se o cara É soberano Quem não vem pelo amor Vem pela dor Se o cara é soberano Ele não precisa te punir Porque tu não fez O que ele queria que tu fizesse Tu vai plantar Aquilo que tu colheu Na tua vida Se tu quebrar princípios Você vai responder por isso Agora não coloca Na conta de Deus Aquilo que ele não tem Há a ver com isso Vamos para mais um intervalo Temos aí dois blocos Pela frente Não sai daí Que a Antenados Vai e volta Já já A história que Deus Tem para mim O choro Pode virar O valor O mundo inteiro Meu Deus Não te abençoe Muita alegria Estamos de volta Terceiro bloco Do Antenados na geral Você que está ligando Sua TV agora Assistindo Abrindo aí Pegando papel e caneta Para anotar e crescer Esse é o programa Que te ensina a palavra de Deus Exalta a palavra de Deus Um beijo grande Para você que está Sempre participando comigo Eu passo na rua As pessoas param Agradecendo Eu conheço gente Que sai correndo trabalho Para chegar em casa Para assistir o programa Dizendo que é muito abençoado Então um beijo grande Para você aí Que está sempre conosco Assistindo Milhões de pessoas Nesse momento Estão ligadinhas Na Antenados na geral Vários lugares do Brasil E do mundo também Porque pela internet A gente alcança O mundo inteiro Olha já ia falar Os quatro cantos Me mandaram um vídeo Esses dias De um pastor pregando Falou que a terra é quadrada Porque Jesus falou Ide por todo mundo Pregar o evangelho Toda criatura Nos quatro cantos da terra Ele falou que a terra é quadrada Porque Tem cada uma O sol É uma loucura Nos revelamentos Olha aí pastores Uma perguntinha Que eu queria que vocês Me ajudassem A responder Já que falamos um pouquinho Sobre o contexto histórico Algumas aplicações Teológicas Mas como podemos Contextualizá-la Essa visão Da parábola Do filho pródigo Para os nossos dias A gente até tocou um pouquinho O testemunho do Jeremias É uma contextualização Da parábola Do filho pródigo Mas vamos contextualizar Um pouquinho mais Porque como Jesus estava falando Com os fariseus Ele estava falando Para religiosos ali Então essa mensagem Também funciona Não apenas para quem Está do lado de fora Mas para quem Está do lado de dentro E aí Como é que a gente explica Para aquele que está perdido Dentro da casa do pai Como é que a gente Consegue dilatar As percepções espirituais Daquele que está perdido Dentro da casa do pai Porque às vezes O cara que está perdido Não sabe que está perdido Precisa de alguém Explanar Explicar Abrir o leque Para ele mostrar Tu está perdido Tu está aqui Mas tu está morto Você tem todos Os benefícios do pai Mas você não discerne Porque a verdadeira espiritualidade É esse discernimento É a percepção É a simplicidade Do evangelho E aí às vezes O cara está lá Com toda a indumentária Tem a carteirinha Tem o dom Prega Canta Tem pastor Tem cargo na igreja Mas e aí Será que ele Pode estar perdido Na casa do pai Com todo esse aparato Por trás dele religioso A grande verdade É que se a gente For analisar A segurança que a gente tem No lugar que a gente está Isso pode trazer Mais morte do que vida Então vou dar um exemplo A casa para o filho Que ficou Se tornou lugar de morte Porque a segurança dele Era onde ele estava E não em quem ele era A identidade para ele Ficou algo como secundário Mas o que ele fazia Se tornou principal Então vou dar um exemplo A gente E às vezes um pecado Para um cara desse Você faz bem É porque como você Inverte a ordem De importância Você passa A não celebrar O que Deus celebra E se você não celebrar O que Deus celebra Você também não vai Rejeitar o que Deus rejeita Então você pode Não ter mais alegria No novo começo E você pode estar Mais preocupado Em apontar o pecado Então o que Jesus Está dizendo para os Religiosos daquela época É o seguinte Eu não vim para apontar O pecado Eu vim para revelar O caminho Está muito claro Na mensagem de Jesus Uma coisa que eu acho interessante A gente tem experimentado Na nossa igreja Nos últimos anos É que ano passado Por exemplo A gente começou Uma igreja em Cabo Frio Então eu lembro Que estava eu Minha esposa Algumas pessoas da igreja A gente tinha 70 pessoas Na sala de uma casa Ontem A gente teve um culto lá Um dos nossos pastores pregou Foram 57 novos começos Ou seja Reconciliações E pessoas aceitando Jesus Pela primeira vez Em um ano A gente saiu de uma sala De uma casa Para uma quadra Tem dado mil pessoas Toda segunda-feira Ok Onde é que você quer chegar Com isso pastor Eu quero chegar no seguinte A gente tem tido uma graça De começar igrejas Sem templos E o que isso tem feito No entendimento da igreja As pessoas estão aprendendo A ser igreja Independente Da estrutura da igreja Quando você cresce Sem ter necessidade De paredes Quando as paredes vêm Isso não deforma A tua identidade Porque você aprendeu A crescer sem elas Então o grande problema Quando você Uma coisa que me preocupa Quando eu estou Em algumas rodas De pastores Principalmente tradicionais É que quando eu percebo Que a maior parte Do que se fala Está ligado Ao patrimônio E a estrutura Que se tem E não ao que se é Então eu fui esses dias Pregar numa igreja Que as pessoas Que me receberam Foram apresentar a estrutura Olha a gente tem Essa estrutura aqui A gente tem Esse prédio aqui A gente tem E aí uma das coisas Que me preocupou Foi quando uma das pessoas Falou assim Pastor a gente tem tudo Para crescer Eu não sei porque Que a gente não Nossa igreja foi tão Foi tão relevante A gente tem tudo Você está vendo aqui E aí me preocupou Porque eu percebi Que a segurança dele Estava no patrimônio E não na identidade Então Onde você está Pode se tornar Um lugar de morte Se você esquecer Quem você é Saúl chegou ao ponto De ter preocupação Com o menino Ele era o rei Estava no trono Mas ele esqueceu Da identidade que tinha Se você for analisar Pedro por exemplo Quando recebe E aceita o convite De Jesus Só vou falar isso Para terminar Uma coisa que me chama a atenção O filho pródigo retorna Porque perdeu tudo Agora Pedro Quando Jesus chega para ele Revela a identidade Que ele tem E fala Olha Se você largar tudo Se você me seguir Eu vou tornar você Um pescador de homens Jesus está revelando A identidade dele Pedro tinha acabado De experimentar Talvez a maior Pescaria da sua história As redes quase se romperam Os barcos tiveram que Ajudar para que eles conseguissem Pedro quando tinha tudo Abriu mão para seguir o mestre Por quê? Porque ele entendeu quem era Então identidade Eu acho que é uma É uma chave Que libera teu destino Isso é importante a identidade Porque as vezes o cara está preso Na estrutura mesmo Como o André falou A estrutura E eu lembrei de Agostinho de Pona O grande orador de Tegaste O Santo Agostinho Ele falando sobre aquelas pessoas Que estão mortas Dentro da instituição Dentro do quadrado Dentro da igreja Estrutura Ele falou que As vezes um pecado Para um cara desse É uma benção É uma viagem Porque o pecado Ele revela algo em Deus Que sem ele Não seria revelado Que é a graça Porque se os anjos Que não conheceram o pecado Eles não conheceram O que nós conhecemos Que é a graça Um lado de Deus Que sem o pecado Nós não conheceríamos Que é forte Eu não quero Incentivar Defender pecado Nem mandar você pecar Mas assim Dependendo É porque você vai pecar Você é pecador Você não é pecador Porque peca Você peca Porque você é um pecador Então assim A graça de Deus Revela sobre aquele Que é pecador Mas a graça Alterou esse entendimento Também E era a confusão Para os religiosos Jesus está dizendo o seguinte Olha Até então Vocês eram pecadores Lutando para ser santos Porque a força da lei É revelar o pecado Ela não pode mudar A essência da tua natureza Mas ela pode revelar O quão errado você está O quão distante de mim você está Agora Jesus está dizendo o seguinte Olha A força da lei Era revelar o pecado Agora a força da graça É fazer com que a tua natureza Agora não seja mais pecadora Agora você é um santo Que tem autoridade sobre o pecado Então loucura para eles Cara como assim Jesus Está todo mundo lutando aqui Todo mundo se vê como pecador E luta para ser santo Agora você está dizendo que Em Cristo eu posso me tornar santo E ter autoridade sobre o pecado É É uma viagem isso Para entender Porque eu sou um pecador Eu tenho pensamentos E desejos Mas esteticamente Por Jesus Deus olha para a gente Através de Jesus E eu sou santo Por Jesus Isso é que é teologia Mesmo sendo pecador Isso é o que a teologia Chama de justificação Vou prestar para um break Agora Tornar um homem justo Na próxima tu fala Depois Já puxou o microfone Mas eu creio Que a maior riqueza Que teve ali pastores Amém doutores Deixa o que tu fala Foi o arrependimento Vou prestar Foi um break Jeremias Depois vou dar um beijinho Na flor Vamos para um break Um rápido intervalo Vamos finalizar com chave de ouro Não sai daí Que o Tenazos vai e volta Já já Estamos de volta Quarto e último bloco Do antenados na geral Aqui eu cortei até o Renan Que a gente estava falando Sobre o pecado Sobre o irmão mais velho Que estava na casa do pai Sem discernir O perigo de você morrer Dentro da igreja Das pessoas que moram Como é que você desperta alguém Que não sabe que está morto? Como é que você Ressuscita como Lázaro Vem para fora Como é que você faz Como é que é a pregação Para a pessoa que não sabe Que está morta espiritualmente? É bem legal o contexto Dessa parábola, Pablo Porque a gente foca muito No que foi Quando na verdade O que estava Se perdeu mais do que o que foi Porque ele estava perdido Estando dentro de casa Ele estava perdido Completamente perdido Dentro de si também E Deus não salva Deus pode salvar Aquele que reconhece Isso, isso E Pablo É um grande e claro exemplo De que a instituição religiosa Não salva ninguém De que igreja não produz vida Igreja não produz salvação Tem um monte de gente Na igreja Que está morta Que acha que está A igreja é prédio Que produz o evangelho Sim, igreja Igreja no sentido de prédio Está dentro da instituição religiosa E considera-se salvo Porque ele vai aos domingos Ele cumpre o rito religioso Ele segue as regras Que a igreja impõe Exato, e quando na verdade Ele está perdido Exatamente como o irmão Do filho que se foi Porque o que se foi Ele pelo menos Ele teve a oportunidade De reconhecer E de retornar Por conta própria Ele reconheceu Que aquela situação Que ele estava vivendo Era uma situação ruim De humilhação E que ele não precisava daquilo Que ele tinha uma vida Muito melhor com o pai E ele volta Agora aquele que está na casa Ele não foi Mas ele continua perdido Porque E é o que a gente Mais vê na igreja Infelizmente Porque quando vê O pecador se arrependendo Ele quer se tornar juiz Ele quer julgar Ele quer culpar Ele quer fazer E quer acontecer Então na minha opinião Esse está mais perdido Do que o que se foi Porque o que se foi Foi corrigido No meio do caminho Esse ele continuou No pecado Ele continuou perdido Mesmo estando Dentro da casa Posso só chamar a atenção Para um ponto aqui Uma outra coisa Que me chama a atenção Sobre o que o pastor Pontuou também É Está muito claro Em toda palavra Em todo o Novo Testamento Que celebrar O que Deus faz Na vida do outro Libera Uma Uma estação de milagres Para a nossa Você tem uma Tem uma passagem Que eu acho incrível Um detalhe tão simples Que às vezes a gente Não presta atenção É sobre a mulher Do fluxo de sangue O que eu acho interessante É que A filha de Jairo Está lá Precisando de socorro Jairo está acompanhando Jesus E no meio do caminho A mulher do fluxo de sangue Aparece O que acontece É que Se Jairo não tivesse A alegria de celebrar O que Deus está fazendo No meio do caminho Talvez o milagre Para a sua casa Não estaria disponível O que Jesus está dizendo É assim Não, fica calmo O fato de Outras coisas Acontecerem no meio Do caminho Não impede o teu milagre O milagre vai chegar Na tua casa Então Às vezes a gente acha Que o fato de Deus Fazer na vida do outro É quase como se fosse Um impedimento Para fazer na nossa Talvez a preocupação Do irmão Era a seguinte Bom Se a parte do meu irmão Na herança Já foi liberada Agora que ele volta Será que o meu pai Vai pegar a minha E dividir de novo Por dois Às vezes a gente Não se preocupa Com um ministro Que volta Porque talvez Ele possa ter Tanta abertura Quanto a gente Às vezes a gente Não se preocupa Ou não celebra Um irmão que volta Porque a gente Está mais preocupado Com o papel Que a gente já tem Onde está plantado Então a gente está achando Que tudo tem a ver Com a gente Quando na verdade Tudo tem a ver Com o outro E outro ponto Dessa parábola Bem mais Para o final Eu consigo entender Também Que todas as vezes Que eu me afasto De Deus Alguém se aproxima De mim E todas as vezes Que essa pessoa Se aproxima Geralmente é um Falso amigo É uma falsa ajuda E é alguém Que quebra princípios Para fazer eu também Quebrar princípios E todas as vezes Que uma pessoa Que quebra princípios Se aproxima E eu deixo ela se aproximar Ela vai fazer Com que eu faça Aquilo que ela faz E aquele rapaz Está lá Numa situação Delicada Sem nada para comer Sem trabalho E alguém se aproxima Dizendo que vai ajudar Que quer ajudar E aí Dá um trabalho E coloca ele lá No meio dos porcos E ele fica lá Achando que aquilo É um degrau Para favorecer Pela situação Que ele estava Que ele estava vivendo Quando na verdade Ao invés de subir Ele estava descendo mais Ao invés de melhorar Ele estava piorando mais E aí depois disso Ele cai em si Então As pessoas que se afastam De Deus Da família em si Tem que ter cuidado Com as pessoas Que se aproximam delas Porque essas pessoas Podem Ao invés de ajudar Levá-las Ao buraco Muito mais rápido E é um buraco Muito mais profundo Do que elas já estavam E aí Jeremias Sua vez aí Amém Quero primeiramente Mandar um abraço Para minha esposa A pastora e cantora Natália Reis Que está me assistindo Amém Primeiramente O programa já está terminando Primeiramente Nesse bloco Primeiramente Nesse bloco Os pastores Amém Obrigado Obrigado Amém E dizer Para você Que é pródigo Que está nos assistindo Amém Para você não esperar Muito tempo Venha logo Venha hoje mesmo Para Jesus Venha Porque muitos não tiveram Como já foi pregado aqui antes A oportunidade De voltar com vida Para a presença de Deus O Pai te chama hoje Então venha hoje Sem demora Sem tardar Amém Venha para Cristo Sai desse lugar escuro Que você está Sai desse buraco Se arrepende Amém Porque o Espírito Santo de Deus Está te visitando agora Nesse momento Aonde você estiver Em todos os cantos No Amazonas Em Belém do Pará No estado do Pará No Maranhão Rio de Janeiro São Paulo Onde você estiver Ouvindo essa mensagem Arrepende-te E venha para Cristo Amém Porque Jesus tem Um anel E roupas limpas Para te dar Maravilha Obrigado pastores Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Um beijo grande O programa foi Para a conta O culto continua Até a próxima Uhul Para os perdidos Ele é a direção Para os aflitos É esperança Para os enfermos Ele é a restauração Um beijo grande Amém.